Olá pessoal, bom dia para vocês, professores de envelopes de matemática, vem comigo para mais uma solução. Olha lá, essa solução aí, aliás, essa questão está na página 643, é a questão 10, tá pessoal? O triângulo cujos vértices são os pontos ABC, um detalhe, eu já botei esses pontos dentro do plano cartesiano. Aí, o que ele quer saber? Primeiro, letra A, agotângulo e isósceles, letra B, agotângulo e escaleno, letra C, obtusângulo e isósceles ou letra D, obtusângulo e escaleno? Primeira coisa que nós temos que matar na questão é saber se é agotângulo ou obtusângulo. Agotângulo é o ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus e o obtusângulo é maior que 90 graus. Quando a gente já põe dentro do plano cartesiano, visualmente já dá para perceber que esse ângulo aqui, no ângulo A, ele é maior que 90 graus. Então, certeza ele é obtusângulo, então já dá para a gente eliminar a letra A e a letra B. Aí, ó, fica naquela dúvida, é isósceles ou escaleno? Agora, para você saber se é isósceles ou escaleno, tem que lembrar o seguinte, o isósceles é quando eu tenho dois lados iguais e o escaleno é todos os lados são diferentes. Para isso, nós temos que calcular, hein, pessoal? Vem aqui comigo, ó. Primeiro, para você saber a medida do AB, você tem que calcular a distância de AB. E a distância, lá no início do nosso assunto, é a raiz quadrada da soma das variações aí, ó. Então, basicamente, vamos calcular a distância de AB, depois a distância de BC, em seguida de CA. Preparados? Então, bora lá. A distância de AB, primeiro, vai ser a raiz quadrada do delta X. Aí, você pergunta, professor, quem eu pego primeiro, professor? Meu querido, amado aluno, tanto faz, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Opa, a ordem dos fatores, né? Então, você vai escolher, pessoal. Vamos, vamos pôr assim, vamos seguir a ordem do alfabeto. Ou seja, A e B. Então, primeira coordenada de A, 1 menos 2 de B. Só note que aqui é menos e aqui é menos, então vai dar mais. Ao quadrado mais, como diz o cabocinho, abre o parente, o Y vai ser 2 menos o 3. Tudo isso ao quadrado, hein? Tudo bem, pessoal? A partir daí, matemática básica de que está sério, ó. 3 ao quadrado vai dar 9, mais aqui, ó, vai dar menos 1. Só que base negativa expoente para o resultado é positivo, né? Então, vai dar 1 aqui, ó. Então, o primeiro lado é raiz de 10. Então, já encontramos o primeiro lado. Vamos encontrar o próximo lado, que é o lado BC. O lado BC, vamos pegar agora, esquece o A, hein? Só o B e o C. Então, vai ficar menos 2 menos o C, que é menos 3. Tudo isso ao quadrado, mais, raiz, né? Abre o parente, vai ficar 3 menos, só que o 4 é menos. Com esse menos, ele fica mais. Tudo ao quadrado, hein? Então, aqui vai ficar, sinais iguais, some, repete o mesmo sinal. Então, vai ficar 5 ao quadrado, que vai dar 25, mais 7, né? 7 ao quadrado, 49. Somando, isso aí vai ficar raiz quadrada de 74. Note que os lados continuam diferentes, hein? Então, vamos calcular mais um. Está faltando o quê aí? Está faltando o CA. Vamos lá, vamos calcular o lado do CA. Vamos pegar pela ordem do A aí, ó. Quem é o A? 1. Então, vai ficar 1 menos o 3. Tudo isso ao quadrado, hein? Mais o Y agora. 2 menos, com o menos daqui, fica mais ao quadrado. Aí, ó. Aqui vai ficar menos 2 ao quadrado, vai ficar 4. E aqui vai ficar 6 ao quadrado, que vai dar 36. Isso aqui é raiz quadrada de 40. Só que 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. Ou seja, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, vai ficar 2 raiz de 10. O que nós percebemos aqui? Que todos os lados são diferentes. Ou seja, esse triângulo é escaleno. Além dele ser obtuso, obtusângulo, né? Ele é escaleno. Tudo bem, pessoal? Beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.